A campanha Faça uma Criança Feliz, que acontece há muitos anos em Giparaná e está dando continuidade. E o Alexson Santos, ele que é coordenador do projeto, está sempre em busca de parceiros. Alexson, é importante estar ajudando as crianças através dessa campanha, Faça uma Criança Feliz, buscando novos parceiros, conscientizando e fazendo realmente a alegria da criançada. Isso é muito importante, o segmento da campanha Faça uma Criança Feliz, que é uma campanha que leva um pouco de autoestima, um pouco de esperança, valorizando as nossas crianças. Então, a parceria junto à sociedade, comerciantes, empresários, a adesão de toda a sociedade de Giparaná é de suma importância para que nós, então, alcançamos os nossos objetivos com a campanha Faça uma Criança Feliz. E nós temos agora, junto com o Alexson, José Filho, ele é terapeuta, ele aderiu à campanha, dando incentivo também a esse projeto, porque nada melhor do que a gente ajudar as crianças, né, José Filho? A empresa Equilibre Saúde, em qual eu sou diretor, estamos ajudando essa parceria para poder ajudar crianças carentes. Então, vocês podem deixar os brinquedos aqui na Equilibre Saúde, na Maringá, na T18, ou no GEDA, ou na Rede TV. Esses três pontos de apoio vão estar recebendo os brinquedos, para a gente que possa estar entregando esses brinquedos para essas crianças no dia 11, que vai ser a entrega dessa campanha. Olha só, que maravilha. Então, o evento será no dia 11 de outubro, com a programação totalmente infantil, né, Alexson? Onde que vai acontecer a programação? Já tem data definida, agora o local já está definido também? Temos data já, dia 11 de outubro, na ABB. A gente vai estar ali atendendo a comunidade do Bosque dos IPs 1 e 2, juntamente com os nossos parceiros aqui da Equilibre Saúde, Rede TV. Então, toda a sociedade está envolvida nessa campanha. E a gente agradece a todos que têm participado e continuem com a gente. Obrigada pela entrevista. Acabei de conversar com o José Filho, ele que é terapeuta, e também com o Alexson Santos, coordenador aí do projeto, né, o projeto Caminhando com Jesus, através da campanha Faça Uma Criança Feliz. Você pode, então, fazer a sua doação também nesses pontos citados. A gente volta aos estúdios com mais essa informação. A gente volta aos estúdios com mais essa informação.